Música A garganta do Pim é o Meloni Sanimar Em exclusividade em Tabarati Música 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 Mar strawberry Música 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 Onde você sabe o que você está dizendo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Nothing that lasts forever A new world can change A abraça da esposa da área, dona Franha Marcação colada Original do disco Ei? Amor Pintinho 25 007 Em meu liso já Alô, Icatu! Daqui a pouquinho lá, meus passos rosa Tão baratinho Isso é hoje, isso é hoje Daqui a pouquinho Como pudesterMic Buscant Vamos ver A homenagem Vamos ver Está aqui Esperamos Vou fazer A homenagem Vou fazer A homenagem Vamos ver Cadê Maria Clara, Denise? Vou encaixar Vou encaixar pra ti e você Pega em casa Aí passa, galera, gente Rafa, amiga, amor Do you need to die 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 Que tu te die Do you need to 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 die Is that gonna die Jedi É ser mesmo que Jesus Seja só de dano I made a big house É a Tementonis! Paria é Padra! A CIDADE NO BRASIL 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 Ei! 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 O que é o fogo? Partir no ar, ó o segundo, arrumar Ei! E o chefe de dor O que você quiser Eu vou sem você O que você quiser O que é o fogo? O que é o fogo? O que você quiser Eu não sei o que ele fez O que ele faz ele chorar Eu não tenho a face de cor 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 Não é doido? Aqui é uma festa diferente, é uma festa que vai tocar todas as músicas que fizeram e continuam fazendo parte da sequência do repertório de Itamaraty. Músicas que levantaram muito, ou as músicas que levantaram muito a galera lá em Itamaraty, então é São Luís. Então, hoje é um dia para todo mundo brincar, curtir e dançar à vontade. É uma festa diferente. Hoje, 35 anos, são três décadas e meia. Por isso, vamos dançar, vamos brincar, vamos estrapassar e vamos gritar, porque hoje são 35 anos. Vamos lá, gente! Quem gostou da barulho de ninguém? Quem gostou?극ifififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififififif Eu sei que eu amei você Minha luz está para você Kiss me, kiss me, now baby To me, for you and me Together and forever Eu sei que eu sinto 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 Eu sei que eu amei você Eu sei que eu sinto Eu sei que eu amei você Eu sei que eu te amo Eu sei que eu sinto Eu sei que eu, mas não sei Eu sei que eu sinto Eu sei que eu sinto Ele está para você Eu sei que eu sinto Eu sei que eu amo, eu sei que eu quero Eu sei que eu amo, eu sei que eu te amo Eu sei que eu te amo, eu sei que eu te amo Kiss me, kiss me now baby Você vive, você e me, together and forever Eu sei que eu te amo, eu sei que eu quero Eu sei que eu quero Eu sei que eu te amo, eu sei que eu te amo Eu sei que eu te amo, eu sei que eu te amo Eu sei que eu te amo, eu sei que eu te amo Eu sei que eu te amo, eu sei que eu te amo Eu sei que eu te amo, eu sei que eu te amo Eu sei que eu te amo, eu sei que eu te amo Eu sei que eu te amo, eu sei que eu te amo Eu sei que eu te amo, eu sei que eu te amo Eu sei que eu te amo, eu sei que eu te amo Eu sei que eu te amo, eu sei que eu te amo Itamaraty, o furacão do Maranhão Play my music, it is very day, play my sweet music, that's what I say, that's how my people dance, everyone's a girl, all night long, all night long, it's not his father's soul, Oh my God, my music, it's my voice, my sunshine is so, it's made my videos, everybody's a girl, all night long, 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 we ain't no fun, all night long, we ain't no fun. É isso que eu digo 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 O som da galera É isso que eu digo 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 É isso que eu digo